E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos passando aqui rápido para responder uma dúvida aí do nosso colega Davis Ele estava questionando que ele não estava conseguindo abrir o editor do Cocos Creator E como eu sempre usei um editor externo, eu não sabia que na versão 1.6 o Cocos Creator Ele tinha removido o editor de texto dele e assumido o VS Code como editor oficial Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz para instalar o VS Code e integrar ele com o Cocos Creator Para ele abrir automaticamente quando a gente solicitar aqui no Cocos Creator Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é baixar a versão aqui no VS Code Eu vou no site da VS Code Eu vou entrar aqui no Google e vou digitar aqui VS Code Eu vou entrar aqui no code.visualstudio.com Aqui eu tenho as versões de acordo com o meu sistema operacional Então eu vou baixar aqui, vou instalar Vou clicar aqui e ele vai fazer o download Como eu já tenho, eu já fiz já o download, tá pessoal, eu já deixei preparado aqui Então tá aqui o arquivo Eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que instala e vincula ele no Cocos Creator Ele tem aproximadamente aqui 42 MB Vou abrir ele aqui Vou executar Ele pede permissão para instalar o aplicativo, vou clicar aqui em cima Vamos selecionar a língua dele aqui Apertar Next Vamos aceitar os termos aqui Next Ele vai mostrar aqui qual é a pasta que fica salvo o VS Code Tá? Então, programa em Files Microsoft VS Code Ele vai estar salvo aqui nessa pasta Next Então se a gente quer alterar o nome Ou se a gente quer remover aqui Ele do menu principal aqui do sistema Vamos deixar tudo do jeito que está aqui Tá? E vamos apertar Next de novo E instalar Também é uma instalação simples, rápida Não tem mistério E qualquer dúvida que for pintando aí para vocês Vocês podem mandar aqui para a gente Que a gente tira a dúvida aqui de acordo com o tempo Também Para poder gravar e postar aqui no canal para vocês Beleza? Ele vai perguntar se eu quero finalizar aqui e abrir Vamos deixar ele abrir aqui para a gente testar Deixa eu fechar aqui Beleza? Então ele abriu aqui O Visual Studio Code Tá? Vou fechar aqui Agora eu vou abrir aqui o Coco's Creator Vamos integrar agora ele Eu vou criar um novo projeto aqui Só um exemplo No Hello World Eu vou criar aqui no meu Desktop mesmo Se der algum errinho aqui para vocês Na hora de criar O primeiro projeto de vocês aqui Deve ser porque tem espaço aqui no caminho Tá? Ele não pode ter espaço no caminho Senão ele dá um problema aqui na hora de criar os arquivos Tá? Então eu vou deixar o mesmo nome aqui em New Project E vou criar aqui Beleza? Deixa eu abrir aqui o script Aqui está o script de Hello World Aí quando eu der dois cliques aqui Ele vai dar essa mensagem de erro Ele está dizendo aqui que não foi conectado nenhum script de editor ainda Então eu vou clicar aqui em sim Para ele abrir a tela de configuração aqui do editor Aqui nesse campo aqui Eu vou editar aqui O editor que eu quero usar Tá? Vou abrir aqui o browser E vou localizar lá o executável Dentro do meu C2 ponto Naquela pasta lá onde ele fez a instalação Tá? Vou abrir aqui Ó No meio está assim C2 ponto Programa de file Microsoft Visual Studio Code E vou selecionar aqui o meu executável Do meu aplicativo Tá? Executei Ele vai selecionar aqui numa lista Se você tiver outro editor de texto da sua preferência E quiser colocar ele como principal aqui É o mesmo processo Basta selecionar no browser E escolher aqui na caixa de seleção Tá? Vou salvar e vou fechar Vou abrir novamente aqui o arquivo Vou dar dois cliques E ele vai abrir aqui para mim Já a pasta Do meu projeto Do Cocos Studio Do meu projeto Do Cocos Creator Desculpa E já o meu arquivo aqui Aberto que eu quero editar Beleza? Agora sim Eu posso criar Os meus códigos aqui E mexer tranquilamente Se vocês notarem O Visual Studio Code Ele é muito bom Para quem já trabalha com programação Ele é um editor de texto Muito bom Porque ele é leve Ele é rápido Você consegue programar muito bem dentro dele Tá? Ele tem vários plugins Você pode programar em PHP Em Java Você pode programar Para desktop Para web Isso vai do seu gosto Então vocês podem utilizar Para outros projetos Também É interessante Que vocês aprendam A mexer nele Tá? Então é isso pessoal Esse foi um vídeo rápido Somente para mostrar Mesmo para vocês Como é que vocês podem fazer Para integrar O Cocos Creator Com VS Code E utilizar Em um projeto de vocês Beleza? Não vai mudar em nada Se vocês pegarem Lá Os outros projetos Os outros jogos Que tem lá E forem fazer No tutorial Vocês vão conseguir É só Instalar aqui Integrar o VS Code E fazer as atividades lá Beleza? Se você gostou Dá uma curtida no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber os próximos vídeos E até a próxima galera